Tá, se a gente consegue aqui uma rajada curta Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma gameplay aqui do canal E hoje vamos jogar com o BF109G6 e esse aqui é da Suécia Então vamos nessa Eu amo esse avião aqui, como eu falei nos outros vídeos Ele é 30 milímetros de pura agressividade E cara, ele é pra derrubar tudo, bombardeiro, attacker, fighter, striker, o que seja Ele derruba tudo, aí ele é muito OP Ele tem aí 20 segundos de tempo de curva, tá com 0.7 ali porque eu tô usando essas metranquinhas embaixo Mas vale a pena porque a gente tem aqui 3 milímetros, 30 nos canhões ali de baixo e mais 30 ali no nariz Subir aqui mais ou menos uns 18 graus Aqui a gente vai precisar de altitude Não tem como fazer, não tem como fugir Enquanto a gente tá subindo aqui, a gente sabe que vai ser uma longa subida, né? Como todo mundo já sabe Como que vai ser o esquema aqui? Eu quero agradecer os nossos 4 membros do canal O Flechada e Tiro que já tá um tempão aí com a gente, o João Maioli também Temos também o Gabriel Fantauzi e também o Thiago M. Lopes Que na data de gravação desse vídeo, quando eu fui abrir ali pra citar os nossos membros Ele já tinha virado membro também, ele virou ali praticamente no mesmo tempo Então só tenho a agradecer tanto aí o Thiagão como os outros nossos 3 membros aí do canal Fechando aí 4 membros agora, né? Então só tenho a agradecer aí Além também, lógico, dos nossos inscritos que sempre estão aí com a gente Ajudando, apoiando Tem uns inscritos que falam assim Cara, eu não consigo ajudar monetariamente Mas eu posso ajudar compartilhando, eu posso ajudar Então, cara, eu fico muito feliz com esse retorno Eu vejo ali nos comentários que tem muitos inscritos que realmente gostam do meu trabalho, né? Gostam de mim ali, gostam de assistir o vídeo Seja no TikTok, seja no YouTube E, cara, uma das coisas que eu fico mais feliz É quando eu tô jogando o Artunder e alguém comenta assim, né? Fala assim Pô, Victorzinho, assisto seu canal, que legal, não sei o quê E aí o pessoal do chat ali não fica entendendo nada Quem que é esse Victorzinho que o pessoal tá comentando aí Ah, esse é o Victorzinho do TikTok, não sei o quê, não sei o quê Bem legal, cara, olha Eu fico bastante contente A gente, às vezes, perde a noção, né? Da quantidade de pessoas que têm acesso aos nossos vídeos, né? É, parece pouco, mas o nosso TikTok a gente tá chegando Tá quase 20 mil seguidores ali E a gente tem alguns vídeos que acabam viralizando Então, eu até entendo a gente ter esse retorno É bem legal Vamos nessa aqui, ó B-25, cara Eu não sou muito chegado em ir pra cima de bombardeiro Quando eu não tô com Aeronave própria pra isso Mas 30 milímetros Dá pra brincar Eu vou tentar uma passagem rápida Não vou voltar Se a gente consegue aqui uma rajada curta Ai, 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 ai Vou falar nada Vou falar nada Primeira coisa que eu olho é se o vídeo tá gravando Porque tem uma vez que eu matei uns 5 Jogando de 109 E eu narrei, brinquei, falei Quando chegou eu não tava gravando Como é que faz? Como é que faz? Vamos lá Yak 3 Dá uma olhada aí nos nomes Vê se tem alguém aí Tá assistindo o vídeo Tá jogando aqui comigo, ó Sempre deixo Nem vou fazer isso Vem aí, Yakzão Nossa, explodiu o golpe, basta Continuar subindo Obrigado Espero que tenha sido pra mim Apareceu lá Oil Overheat Pra variar, né Radiadorzão aqui Deve ser a área Essa porcaria aqui Tanto que esquenta O pior é que não é, cara Não é radiador A Jamais vai ser radiador A Puta de uma aeronave dessa Com motor V12 Mas parece Vamos lá A7M Deixa ele passar Vamos ver pra que lado ele vai P47 Ó o perigo Ó o perigo Nossa, agora eu tô cego, hein Eu desço as perseguição em alta velocidade P50 é um Passou Quatro 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 pra quanto Ó Não sei nem o que é isso, cara Começou Quem souber aí Dá um toque aqui, ó No Esse skill bonuses Eu não sei nem o que é isso aqui, cara Eles incluíram agora No jogo Eu até perguntei pra um cara no chat Eu não entendi direito Acho que Talvez por estar jogando Matando Consideravelmente bem Acabou os 30mm Agora é só nos 13 Mas dá pra brincar com 13, tá 13 alemão Dá pra brincar muito Vai de olho Só nas costas Ó o P51 Acelera pra caramba Vamos se aproximando Será que a gente consegue o quinto? P51 P51 Chinês Deve estar com o motor falsificado E provavelmente Vou acabar chegando perto dele Deve estar com o motor de fusca Ó, estamos chegando perto dele Deve estar com o motor de fusca Isso Isso Tenta curvar Tenta curvar aqui Vai que é tua, garoto Ó, foi dele mesmo, hein Ó, não pega não Não pega não Não vou roubar Não vou roubar Vou roubar porque eu sou uma pessoa honesta Certo? Já roubei Algum kill Alguma vez Mas sou um cara honesto Foi passar Ó, o XP50 Chato pra cacete, velho Puta merda Tomar cuidado com esse cara, velho Foi muito arriscado isso aqui que eu fiz Foi muito arriscado Foi tipo assim Absurdamente arriscado Ó, agora que eu vi porque o nosso radiador tá fudido Ó Foi reclamando o radiador e a gente tomou um tiro no radiador Vou tirar um pouco do motor Ai, ai, agora deu Ficou morno agora o jogo, né Ficou meio morno agora Ó, a gente tem esse japinha aqui Vamos no japinha aqui Eu sei que ele curva mais que a gente Mas A gente tem mais velocidade Os caras tão enchendo o saco em cima da nossa base Tão fazendo base kill Tão fazendo base kill Ah, meu Deus do céu, cara Tô jogando que sei, só pode Olha, o cara tá matando o nosso time, ó Xarope Meu Deus Ah, não Agora é três minutos que não tá cantando Não é possível, cara Não é possível, cara Pelo amor de Deus, velho Vamos pousar aqui Já tá na pista mesmo, né Ó, conseguimos um Ace, hein Também que ele não matou o 109 que tava pousado ali Deixa eu dar a motora plena aqui Senão ele vai estolar Ó, porrada Ó, porrada Mais dois, hein Quanto tá parado aqui Eu vou ler ali que tá escrito Aquele negócio de skill ali Que eu não entendi direito, cara A atualização veio hoje Ó, 29 segundos O que que é isso aqui? The skill bonus awarded after the end of the battle Depending on the fulfillment of the conditions Destroying two vehicles controlled by players Bring additional Ah, entendi Aqui, ó Se destruir dois inimigos controlados por jogadores 35% de adicional Se destruir três, 75% Se destruir quatro, 100% Caramba Tudo isso Isso aqui O bonus amount calculated Legal, cara Tipo assim, então quer dizer Eu matei cinco Aí eu destruí mais que quatro Eu consegui o bônus total Então, vamos ver No final da partida A gente dá uma olhada A gente só tem dois Tem mais dois Eu achei legal isso aqui, cara Não tinha isso antes O cara tá O cara tá O cara escreveu ali, ó Que o cara é tão ruim Que ele tem que atirar pessoas Pousadas no chão, né Pousado ali Que era aquele Aquele zero ali Que tava atirando no chão Mas, meu Deus do céu Eu também errei tudo Que tinha que errar, né Não é possível, cara Deixa eu ver Quanto tempo de vídeo já Não, é três minutos já É o que vocês gostam Eu vou subir na dez graus Aqui, eu não sei onde estão Deixa eu abrir uma ordem Aqui, vai, pessoal Cadê esse cara? Ah, na PQP Tá indo pousar ainda Pra ajudar Provavelmente o outro Deve ser bombardeiro Dá uns trezentos mil pés aí Pô, mas aquele Aquele zero ali Foi chato, hein Foi chato aquele zero Pra brincar Você que tá aqui até agora Vamos lá Treze Quase quatorze minutos De gameplay Se aí embaixo Não tiver inscrito ainda Nesse canal Cara, eu não sei mais O cara assiste Treze minutos de gameplay E não tá inscrito No nosso canal Eu não acredito nisso Mas brincadeiras à parte aí Se você não tá inscrito ainda Se inscreva no canal Estamos chegando a cinco mil inscritos Olha só, hein Quem diria Cinco mil inscritos Eu não achava que Eu não conseguia nem mil E comecei a inventar De gravar vídeo War Thunder E hoje em dia Eu adoro fazer isso, né Praticamente era toda uma dificuldade Pra gravar e tal E agora é tão fluido, né Eu boto pra gravar E jogo e já era E também assim Eu fico muito feliz de Trazer gameplays De um jogo que eu gosto tanto War Thunder Tá fazendo 11 anos E E eu jogo aí Pelo menos Uns oito anos, né Então Não diretamente, né Teve algumas épocas Da minha vida Que eu não tinha tanto tempo Mas eu sempre Entrava pra jogar Alguma coisinha, né Eu sempre tava ali É Antenado No que tava acontecendo No War Thunder, né Isso é bem legal Beleza, né Tamo aqui Freelancer Né, freelancer Olha lá, tem um B25 ali A gente tá carregado De 30 minutos Até os dentes Tem o B25 ali E o G5N Que é um Italian Só a gente não pode chegar Muito perto ali, né O IAC3 Tá com fome ali No B25 Vamos pra cima ali Eu vou continuar Vou esperar ele se aproximar Mais pra cá Olha lá A antiaérea já tá sentando O reio lá no No IAC A gente já matou 5 Já não precisa Vamos ver se o IAC não matar A gente mata Pronto 6 Galerinha Que partida, hein Shadow Strike 3X Como é que é 3X Eu matei 6 Não sei Não sei Cadê o G lá Ah, tá lá na água Eu acho que aquele G5N ali Ele é Bombardeiro Eu acho que é Bombardeiro Ah, é o cara Quitou da partida Vamos ver se vai dar Aquele 100% lá mesmo Vamos ver Que partidinha gostosa, hein Pra trocar uma ideia Matamos bem Foi um gameplay mais contraído E esse 109 também é maravilhoso Eu não posso reclamar dele Vai dar ponto pra caramba Aqui na Suécia Que eu tô precisando Vamos ver aqui 28 fucking mil Tudo bem, eu tenho premium Mas Aqui aparece Quanto a mais de premium Que deu Não Mas deu 28 mil, cara Puta, é muito legal Esse esquema Porque a Gaidinha agora Ela tá Presente Presente é não, né Mas ela tá trazendo Esse bônus aí Pra quem consegue jogar melhor Então tá dando aqui Skill bônus Foi 5.567 De Silver line Não De pontos de pesquisa Só por eu ter jogado bem Por eu ter matado ali Mais que 4 Bem legal Bem legal Achei da hora Mas é isso Vamos ver Aqui a gente liberou O J22 aqui Mas eu dei 127 mil Que bem legal Então é isso, pessoal Espero que todos Tenham gostado do gameplay Foram 6 kills aí Se esse vídeo Não valeu o seu like Eu não sei mais o que vale Então espero que todos Tenham gostado do gameplay Um grande abraço E até a próxima